MSI é a sigla para Mid-Season Invitational, e faz tempo que você não ouve falar dele, certo? Realizado oficialmente na metade da temporada, o torneio é considerado o segundo mais forte em importância no calendário internacional, só ficando atrás do campeonato mundial que ocorre no fim da temporada. E o MSI foi palco de uma zebra logo no campeonato de estreia. Em 2015, a EDG surpreendeu a SKT e levou a taça nos Estados Unidos, vencendo por 3 a 2. A EDG se sagra campeã em cima da Coreia. Acabou o estigma, acabou a história. A China é campeã em nível global de League of Legends. Nos dois anos seguintes, o domínio foi total da SKT. O time de Faker faturou dois títulos em 2016 e 2017, com vitórias sobre CLG e G2. Aliás, a vitória em 2017 foi especial para nós. Quem não lembra do torneio que aconteceu aqui no Brasil? O Nexus está exposto e sim! A SKT é mais uma vez campeã do Mid-Season Invitational! Em 2018, a RNG levou a China novamente ao ponto mais alto, coroando o Uzi como um dos melhores do mundo ao bater a Kingzone por 3 a 1. E na última vez que o campeonato aconteceu, G2 e Team Liquid fizeram uma final totalmente inesperada. Melhor para os representantes da LEC, que com um sonoro 3 a 0 encerraram a hegemonia oriental em torneios internacionais. Volta ao topo do mundo no League of Legends! São campeões do MSI 2019! No ano passado, infelizmente, o torneio não foi realizado devido à pandemia do coronavírus. Em 2021, a cidade de Reykjavik, capital da Islândia, é o palco responsável pelo encontro dos grandes campeões das regiões do planeta. A principal novidade dessa edição é que não teremos a famosa fase de entrada, o pré-campeonato que classificava os times para o evento principal. Sem a fase de play agora, eu diria que está um pouco mais difícil ainda do que era, por mais que, mesmo sendo um pouco mais fácil antes, o Brasil nunca tenha se dado muito bem. Vai ser um campeonato bem duro, bem pegado, mas eu estou bem animado com isso. É uma chance única você jogar contra os melhores do mundo. Estou bem confiante, eu sei que a gente pode, quem sabe, fazer uma história diferente para o Brasil. Vai ser uma boa oportunidade para a gente melhorar e conseguir se provar contra eles. Neste ano, o novo formato coloca 11 equipes no mesmo estágio. O Vietnã, devido à pandemia, não participará desta edição. A Pen Gaming, campeã do CBLOL 2021, está no Grupo B, junto com o Mad Lions, vencedora da LEC, PSG Talon, campeão da PCS e dos nossos eternos rivais turcos, que serão representados pelo Istanbul Wildcats. Obviamente, a gente tem que continuar com a nossa base, a gente vai fazer o nosso jogo e jogar como a gente sabe, com os piques que a gente sabe. Provavelmente vai ter uma adaptação ou outra, por causa das mudanças de pés e tudo mais, mas eu acho que a maior mudança de agora para a MSI é ter que estudar esses times que foram campeões nas outras regiões. E também a gente vai precisar enfrentar o MMD1, então você precisa chegar um pouco diferente já no primeiro jogo, já no foco, porque não tem essa de, ah, vamos dar um comeback na série, alguma coisa assim, porque é o MMD1, é um jogo só. Todos os três são um time bastante perigoso e a gente tem que se preparar bem contra os três. A gente está apostando que a PSG é o time mais perigoso. É um campeonato bem difícil, mas eu estou confiante que se a gente mostrar o nosso jogo, a gente consegue fazer história, quem sabe. O formato vai funcionar da seguinte maneira. Na primeira fase, as 11 equipes estarão divididas em três grupos. Um com três times e outros dois com quatro. Times do mesmo grupo se enfrentarão em partidas melhor de um e de volta. E os dois melhores de cada avançam para a segunda fase. Nessa fase, as seis equipes se enfrentam novamente em partidas MD1 e de volta. Num único grupo, com as quatro melhores se classificando para os playoffs. Já os playoffs serão jogados como um manda tradição, com semifinais e finais em partidas de melhor de cinco. E agora, quem será o melhor time do meio de temporada? A China conseguirá retomar o trono? A DWG seguirá dominando após o título do Worlds? A A A Tchau!